Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Petrobras aprovou a venda do primeiro campo do pré-sal. A empresa tem colocado em prática um programa para reduzir as dívidas e atuar em negócios mais lucrativos. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Exatamente. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou em reunião realizada ontem a venda da participação da Petrobras no bloco de exploração de petróleo BMS8 no pré-sal para a companhia State Oil Brasil Olí e Gás, um braço da multinacional norueguesa State Oil no Brasil. Essa companhia vai adquirir os 66% da participação da Petrobras nesse bloco offshore pelo valor de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. A primeira parcela desse valor vai ser paga e corresponde a metade do total desse valor, ou seja, 1 bilhão 250 milhões de dólares vai ser paga logo no fechamento dessa operação. Nesse bloco, o BMS8 ocorreu recentemente uma das maiores descobertas de petróleo do mundo, que é considerada uma das maiores descobertas de petróleo do mundo, que é o reservatório de Carcará. Essa negociação e essa venda da participação da Petrobras nesse bloco faz parte do plano de desinvestimentos da estatal brasileira que busca vender ativos para fazer frente a um cenário de alto endivinamento com fracos preços do petróleo. A meta da Petrobras é desinvestir um total de 15 bilhões de dólares entre 2015 e o final deste ano. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Um comitê criado pelo Ministério da Educação vai discutir a reforma no ensino médio. Até agosto, o grupo vai participar dos debates sobre o currículo base para escolas públicas e privadas dos estados e do Distrito Federal. Serão convidados especialistas sobre temas específicos que vão sugerir alternativas para a reforma do ensino médio. A base nacional comum curricular está prevista no Plano Nacional de Educação. Diretores e responsáveis por escolas de educação básica de todo o país têm até hoje para preencher e enviar os dados do Censo Escolar, que é realizado todos os anos. Essa coleta de dados é o principal levantamento estatístico sobre as escolas públicas e particulares do país. As informações colaboram para a definição de políticas públicas de educação e para a distribuição de recursos para estados e municípios. Muita gente recorre à justiça para exigir que o Estado cubra despesas de saúde, como tratamentos e internações. Mas esses processos geram gastos de bilhões de reais, que normalmente não estão previstos no orçamento e podem comprometer o equilíbrio financeiro do SUS. O governo quer criar um grupo para assessorar juízes e promotores em decisões de saúde. A Organização Pan-Americana de Saúde promoveu um debate sobre judicialização no sistema público de saúde, quando pacientes entram na justiça para garantir tratamentos, equipamentos e medicamentos. As decisões judiciais já deverão atingir 7 bilhões de reais este ano entre estados, municípios e União. E isso desestrutura o orçamento da saúde, que é feito desde o início do debate nos conselhos municipais, na comissão bipartite de municípios e estados. O ministro da Saúde lembrou a necessidade de respeitar os direitos dos cidadãos, mas disse que é preciso levar em conta a capacidade financeira do Estado de fornecer esses tratamentos e medicamentos garantidos pela justiça. Como podemos conciliar o direito de cada cidadão de demandar na justiça o seu direito de atenção à saúde com a capacidade da sociedade de pagar impostos. O ministro reiterou que o objetivo do governo não é prejudicar os brasileiros. Não queremos aqui limitar as decisões do judiciário, é legítimo o direito constitucional de recorrer à justiça, como é legítimo o direito constitucional da universalização da saúde, como é também o limite da capacidade contributiva das pessoas. Tudo isso está lá previsto na Constituição. Agora precisamos conciliar isso. Mais de 140 ambulâncias equipadas com o que há de mais moderno vão estar disponíveis para socorrer os casos mais graves durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. Um investimento que vai ficar de legado para a população. Socorro garantido para cariocas e turistas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O reforço na assistência à saúde começou a funcionar no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. 146 novas ambulâncias vão estar à disposição da população durante o Mundial Esportivo. Mais de 73 milhões de reais foram investidos pelo governo na contratação de 1.500 profissionais e na compra dos veículos. O ministro da Saúde participou da cerimônia de entrega das unidades. Elas funcionarão de modo a estar sempre presentes na necessidade que houver de atendimento de qualquer pessoa que necessitaram do serviço e com equipamentos moderníssimos, os mais modernos disponíveis, para que nós possamos produzir bom atendimento de qualidade em caso de necessidade. Tomara que fiquem todas paradas. As ambulâncias vão funcionar como uma UTI móvel e vão tratar dos casos mais graves. Quem precisar de socorro durante as Olimpíadas vai contar com equipamentos de ponta. Uma das novidades é esse massagiador cardíaco automático, que vai substituir a massagem cardíaca humana. Um atleta pode ter uma parada cardíaca, a gente atende o atleta naquele local e a gente consegue levá-lo imediatamente para dentro da ambulância em manobra de ressustação, sem ter que parar para o transporte, sem ter que massagiar o suficiente para transportar um período de tempo. As unidades vão oferecer ainda equipamentos como desfibriladores, monitores e oxigênio e estarão disponíveis nos locais de competições. A expectativa é que 90% dos atendimentos sejam resolvidos no próprio local. Além do condutor, cada ambulância vai contar com um médico e um enfermeiro. Depois das Olimpíadas, os veículos deverão ser distribuídos entre o Rio de Janeiro e outras cidades do país para a renovação de frota do Sistema Único de Saúde, o SUS. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. NBR é a TV do Governo Federal.